Pro porteiro aliviar Eu cheguei daqui um mês E eu tô me acabando na saudade E a minha felicidade está nas mãos desse porteiro Ele deve estar me ignorando E me ver aqui chamando por você o dia inteiro Ele deve estar me ignorando E me ver aqui chamando por você o dia inteiro Será que ele não foi com a minha cara? Ou é apaixonado por você? Alguma coisa está me acontecendo Não sou do mesmo, mas quero ver pra crer Daqui não saiu e ninguém mentira Eu vou ficar gritando aqui na rua O breu vai saber quem sou Se é seu escândalo de amor Se der polícia a culpa é sua O prédio inteiro vai saber quem sou Sou seu escândalo de amor Se der polícia a culpa é sua Peça pro porteiro aliviar Diga que eu preciso entrar Quero te ver mais uma vez Ou será que eu tenho que escalar O décimo terceiro andar Só chegar aí daqui um mês E eu tô me acabando na saudade E a minha felicidade está nas mãos desse porteiro Ele deve estar me ignorando E me ver aqui chamando por você o dia inteiro Será que ele não foi com a minha cara? Ou é apaixonado por você? 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 Alguma coisa está me escondendo Não sinto Quero ver pra crer Daqui não saiu e ninguém me tira Eu vou ficar gritando aqui na rua O prédio inteiro vai saber quem sou Se ser escândalo de amor Se der polícia a culpa é sua É apaixonado por você? É apaixonado por você? É apaixonado por você? A falta de você Está quase me matando Aquele olhar meigo Brilhou em minha frente E de repente Me conquistou e você me dominou Você se for Levou a minha paz Me deixou sozinho Me passou pra trás Olha amor Tenho outro em seu lugar Minha paz voltou pra mim E você não quero mais Você fez o que quis comigo Mas eu fiquei sabendo Que sofrer de amor Só me deixa feliz Você fez o que quis comigo Mas eu fiquei sabendo Que sofrer de amor Só me deixa feliz Aquele olhar meigo Brilhou em minha frente E de repente Me conquistou Você me dominou Você se for Me deixou sozinho Me passou pra trás Me passou pra trás Que sofrer de amor Só me deixa feliz Você fez o que quis comigo Mas eu fiquei sabendo Mas eu fiquei sabendo Que sofrer de amor Só me deixa feliz Só me deixa feliz Depois de ter feliz Depois de tanto tempo Sem te ver De novo cara a cara Com você Nem sei como começar Tenho tanto pra dizer 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 que o meu amor Está cada vez maior Dizer que sem você Só tem tristeza ao meu redor A sua ausência me deixou Aqui de peito aberto Hoje eu sei Que a minha vida É aquele livro Que eu não puse ler Joguei no jogo Joguei no jogo do amor Eu pra quem pra ver No fim da história Acabei Ficando sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem leção Cama amassada Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo A culpa é sua Hoje eu sei Que a minha vida É aquele livro Que eu não puse ler Joguei no jogo Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo A culpa é sua Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem leção Cama amassada Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo A culpa é sua É sua Vamos lembrar um César que é bem antigo Mas bem apaixonado Essa noite tá marcado Pra gente se encontrar E que loucura Eu já deixei a luz Do quarto apagada Pra gente se amar A luz da lua Não vejo a hora Do ponteiro Do relógio Marca 22 horas Já não aguento mais Esse desejo E com teu lado Eu quero Eu amo Amor Não demora Eu já sei Que você Pira Nesse coco Bronzeado Chega Chora Chega Chora Vou beijando Sua boca Fica louca De vontade Chega Chega Chora Chega Chora Vou fazer daquele jeito Descarado Você gosta Chega Chora Chega Chora Nem termina Já me diz que tá gostoso E quer de novo Chega Chora Chega Chora Chora Não vejo Não vejo a hora Do ponteiro Do relógio Marca 22 horas Já não aguento mais Esse desejo Conto ao lado Quero O lado Amor Não demora Eu já sei Que você Pira Nesse coco Bronzeado Chega 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 Chora Vou beijando Sua boca Fica louca De vontade Chega Chora Chega Chora Vou fazer daquele jeito Descarado Você gosta Chega Chora Chega Chora Nem termina Já me diz que tá gostoso É de novo Chega Chora Chega Chora Chega Chora 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 Não Valeu Eu estava Sozinho Na mesa De um bar Quando ela Apareceu Sentou-se Ao meu lado Falou bem baixinho Que o seu amor Sou eu Fiquei surpreendido Com aquelas palavras Que você falou Que preferia Um homem mais velho Pra ser seu amor Que preferia Um homem mais velho Pra ser seu grande amor Sua decisão Me avalou Meu coração Acelerou A solidão De mim se afastou Até chorei Chorei de emoção Chorei de prazer Ouvindo as palavras Que ouvi de você Chorei de emoção Chorei de prazer Ouvindo as palavras Que ouvi de você Quero ouvir Não chora Meu velhinho Não chora Tem alguém Aqui que te adora Não chora Meu velhinho Não reclama Tem alguém Aqui que te ama Eu estava sozinho Na mesa de um bar Quando ela apareceu Sentou-se ao meu lado Falou bem baixinho Que o seu amor sou eu Fiquei surpreendido Com aquelas palavras Que você falou Que preferia Um homem mais velho Pra ser seu amor Que preferia Um homem mais velho Pra ser seu grande amor Sua decisão Sua decisão Me avalou Meu coração Acelerou A solidão De mim se afastou Até chorei Chorei de emoção Chorei de prazer Ouvindo as palavras Que ouvi de você Chorei de emoção Chorei de prazer Ouvindo as palavras Que ouvi de você Não chora Meu velhinho Não chora Tem alguém Aqui que te adora Não chora Meu velhinho Não reclama Tem alguém Aqui que te ama Não chora, meu velhinho, não chora, tem alguém aqui que te adora Não chora, meu velhinho, não reclama, tem alguém aqui que te ama Valeu! Alô, mancoaceiros de plantão, essa é pra vocês? Valeu! Oh, paixão! Eu estou viciado no álcool, eu estou viciado no álcool Estou bebendo mais que o carburador do meu carro É amor demais, é paixão sofrida que eu estou vivendo Se ela não voltar, vou continuar chorando e bebendo Oh, dono do bar, trago um monte, pá, e bote outra ficha Quero, por favor, uma canção de amor do amado Batista Daquelas que toca o coração e faz o cara sofrer Lembrando o amor que perdeu e assim como eu, começa a beber Eu estou viciado no álcool, eu estou viciado no álcool Estou bebendo mais que o carburador do meu carro Estou bebendo mais que o carburador do meu carro Oh, dono do bar, trago um monte, pá, e bote outra ficha Quero, por favor, uma canção de amor do amado Batista Daquelas que toca o coração e faz o cara sofrer Lembrando o amor que perdeu e assim como eu, começa a beber Eu estou viciado no álcool, eu estou viciado no álcool Estou bebendo mais que o carburador do meu carro Estou bebendo mais que o carburador do meu carro Estou bebendo mais que o carburador do meu carro Do meu carro Valeu! Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você Esse seu jeito de me abraçar Esse seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim é por você Quanto mais você Quanto mais você me abraçar Quanto mais você me abraçar Que canto Que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Pode o mundo virar contra mim Aconteça Seja lá o que for Cada dia Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seja lá o que for Seja lá o que for Pode tudo se perder Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Pode o mundo virar contra mim Seja lá o que for 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 Pode o mundo virar contra mim Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho que vai se levantar Note que até a orquestra fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu da separação Hoje chora de ciúmes Ciúma tanto perfume que ela deixa no salão Garçom, amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu da separação Hoje chora de ciúmes Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Eu já botei placa de venda nesta casa Porque a mulher que eu amava Porque a mulher que eu amava me deixou Ela dizia que nunca me deixava Nunca me abandonava Mas ela me abandonou Por isso eu vivo Por aí jogar Sem carinho abandonar Sofrendo na solidão A minha vida agora é só beber Pra tentar esquecer A dor de uma separação Quando ela sai de casa Quando ela sai de casa Vai custir com quem quiser Eu vou continuar sofrendo Seu amor desta noite Eu vou continuar sofrendo Seu amor desta noite Eu já botei placa de venda Nesta casa Porque a mulher que eu amava Porque a mulher que eu amava me deixou Ela dizia que nunca me deixava Que nunca me abandonava Mas ela me abandonou Por isso eu vivo Por aí jogado Sem carinho abandonado Sofrendo na solidão A minha vida agora é só beber Pra tentar esquecer A dor de uma separação A minha vida agora é só beber Pra tentar esquecer A dor de uma separação Então, the tiny girl Oh, 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 oh Yes, oh, oh, oh Quando ela sai de casa Vai custir com quem quiser Oh, 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 oh Oh, oh, oh Eu vou continuar sofrendo Seu amor desta noite Oh, yes Quando ela sai de casa Vai custir com quem quiser Oh, 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 oh Eu vou continuar sofrendo Seu amor dessa mulher Quando ela sai de casa Vai curtir com quem quiser Eu vou continuar sofrendo Seu amor dessa mulher Oh yes, quando ela sai de casa Vai curtir com quem quiser Eu vou continuar sofrendo Seu amor dessa mulher Oh yes, quando ela sai de casa Vai curtir com quem quiser Coitadinho, coitadinho do meu vizinho Foi logo comprar uma casa e morar perto de mim Sua mulher vive só me dando bó E o pior, que eu não estou afim Quando ela chegou Eu tentei lhe avisar Mas o cara ignorante Não quis me escutar Oh yes, quando ele sai de casa Ela vai logo me procurar Oh no, oh no, oh no, oh no, oh No, oh no, oh, oh, oh Coloca a mãe Eu tenho que me atacar Mas eu tentei lhe avisar Oh, oh no, oh, oh No, oh, 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 oh Mas ele não quis me escutar Eu tentei lhe avisar, mas ele não quis me escutar Deixa nós dois se amar Eu tentei lhe avisar, mas ele não quis me escutar Deixa nós dois se amar Confesso que estou apaixonado por a Ana Lúcia que mora do meu lado Mas confesso que estou apaixonado por a Ana Lúcia que mora do meu lado Oh yes, quando ele sai de casa, ela vai logo me procurar Oh, 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 ah, coloca a mãe em mim Eu tenho que me entregar Mas eu tentei lhe avisar Oh, 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 mas ele não quis me escutar Oh, 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 oh Eu tentei lhe avisar, mas ele não quis me escutar Deixa nós dois namorar Eu tentei lhe avisar, mas ele não quis me escutar Deixa a gente se amar Confesso que estou apaixonado por Ana Lúcia, que mora do meu lado Mas confesso que estou apaixonado por Ana Lúcia, que mora do meu lado Mas confesso que estou apaixonado Por ar na luz que mora no meu lar É mais um dia sem você Mais uma noite que eu me espero Se alguém no mundo quis você Fui eu Te dei os sonhos que eu sonhei Te imaginei pra vida inteira Se alguém fez tudo por você Fui eu Diz agora o que é que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil te esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que é que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento Sentimento Foi por dentro E a solidão não quer parar de machucar Sentimento Foi por dentro Meu coração Se a vida inteira Se alguém fez tudo por você Fui eu 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 Diz agora o que é que eu faço pra viver Se a cada dia Se a cada dia é mais difícil te esquecer Se a cada dia é mais difícil te esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que é que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento Dói por dentro E a solidão Não quer parar de machucar Sentimento Dói por dentro Meu coração Não quer ninguém Não quer ninguém No seu lugar Sentimento Dói por dentro E a solidão Não quer parar de machucar Sentimento Dói por dentro Meu coração Não quer ninguém No seu lugar Só preciso De apenas um segundo Só preciso ver Que seja O pouco dos seus olhos Em mim Acredite De tudo eu faria Pra te ver sorrir Feliz Ainda que fosse Sem mim Quanto tempo mais Ainda nos resta Se o que vivemos Nem o tempo afaga Jamais darei O meu olhar A outro A outro Alguém A luz do som Da sua voz Em paz Em paz Meu coração Se vê A noite vem Na escuridão De não ter você aqui Outra vez Na luz Se o que vivemos Se o que vivemos Nem o tempo afaga Jamais darei Jamais darei A noite vem A noite vem Na escuridão De não ter você De não ter você aqui De não ter você aqui Outra vez Na luz Na luz do som A luz do som Se o que vivemos Na luz do som Vem com o peito 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 Por favor Não desiluda Se você não tem peito Vira agora Vem com a bunda Vem com a bunda Vem com a bunda, vem com a bunda Vem com o peito, vem com o peito, vem com o peito Vem com o peito, vem com o peito, vem com o peito, vem com o peito A jovinha que não tem peito, por favor não desiluda Se você não tem peito, vire agora, vem com a bunda Vem com a bunda, vem com a bunda, vem com a bunda Vem com a bunda, vem com a bunda Vem com a bunda, vem com a bunda Não chore não, não chore não Se você chora, não trata muito o meu coração Não chore não, não chore não Eu vou mas volto pra te buscar com muita emoção Eu peguei, mesmo querendo Se é ruim, fica distante Quem na vida te ama tanto Não chore não, não chore não Se você chora, não trata muito o meu coração Não chore não, não chore não Eu vou mas volto pra te buscar com muita emoção Não chore não, não chore não Não chore não, não chore não Se você chora, não chore não, não chore não Eu vou mas volto pra te buscar com muita emoção Eu peguei, mesmo querendo Não chore não, não chore não, não chore não Não chore não, não chore não, não chore não Se você chora, não trata muito o meu coração Não chore não, não chore não, não chore não Eu vou mas volto pra te buscar com muita emoção Não chore não, não chore não Eu vou mas volto pra te buscar com muita emoção Eu vou mas volto pra te buscar com muita emoção Eu vou mas volto pra te buscar com muita emoção Eu vou mas volto pra te buscar com muita emoção Ela é fábua de mel Meu pedacinho de céu Meu pensamento Paixão que nunca vivi Amor que nunca esqueci E não morreu Ela chegou como um vento no final da noite Marcou minha vida, me pegou de açude Deixou no meu corpo as marcas do amor Ela foi meu sonho lindo, foi especial Foi minha fantasia de um caso real Foi a minha vida que o vento levou E hoje quem chora sou eu Quem a deseja sou eu Quem passa as noites acordado sem sono sou eu Ave ferida sou eu Barco perdido sou eu O homem que te deu a vida sou eu Sou eu O homem que te deu a vida sou eu O homem que te deu a vida sou eu Ela é difícil de amar Minha razão pra chorar Meu sofrimento Ela é fábio de mel Meu pedacinho de céu Meu pensamento Paixão que nunca vivi Amor que nunca esqueci E não morreu Ela chegou como um vento no final da noite Marcou minha vida, me pegou de açude Deixou no meu corpo as marcas do amor Ela foi meu sonho lindo, foi especial Foi minha fantasia de um caso real Foi a minha vida que o vento levou E hoje quem chora sou eu Quem a deseja sou eu Quem passa as noites acordado sem sono sou eu Ave ferida sou eu Barco perdido sou eu O homem que te deu a vida sou eu O homem que te deu a vida sou eu E hoje quem chora sou eu E hoje quem chora sou eu Quem a deseja sou eu Quem passa as noites acordado sem sono sou eu Ave ferida sou eu Barco perdido sou eu O homem que te deu a vida sou eu O homem que te deu a vida sou eu Eu vou ripar meu coração, vou fazer leilão, vou vendê-la a alguém Não vou deixar o coitadinho, viver sempre sem carinho, ficar sempre sem ninguém Amanhã mesmo vou sair, sem saber aonde ir, pelo mundo a procurar Não interessa a riqueza, não importa a pobreza, quero alguém que saiba amar Eu vou ripar meu coração, vou fazer leilão, vou vendê-la a quem der mais Eu vou ripar meu coração, vou fazer leilão, por amor, carinho e paz É o anjinho dos teclados, e o contato para shows, é 011-3901-0741 Eu vou ripar meu coração, vou fazer leilão, por amor, carinho e paz Fica sempre sem ninguém Amanhã mesmo vou sair, sem saber aonde ir, pelo mundo a procurar Não interessa a riqueza, não importa a pobreza, quero alguém que saiba amar Eu vou ripar meu coração, vou fazer leilão, vou vendê-la a quem der mais Eu vou ripar meu coração, vou fazer leilão, por amor, carinho e paz Eu vou ripar meu coração, vou fazer leilão, vou vendê-la a quem der mais Eu vou ripar meu coração, vou fazer leilão, por amor, carinho e paz Eu vou ripar meu coração, vou fazer leilão, por amor, carinho e paz Eu vou ripar meu coração, vou fazer leilão, por amor, carinho e paz